Você está começando na área de prevenção e combate a incêndio agora, está começando a pegar suas primeiras renovações de AVCB ou até mesmo primeiras vistorias de AVCB, mas você não tem um padrão comercial, você não sabe, não tem ideia do que colocar na sua proposta para você se assegurar e também ter a melhor transparência possível com o seu cliente. Fica tranquilo, hoje eu vou mostrar para vocês as melhores práticas que a gente tem aqui para poder montar uma proposta comercial e ser coerente com os nossos clientes, com uma entrega boa, de um bom serviço e conseguir também ter um resultado final positivo para o nosso cliente e ambos os lados ficarem muito satisfeitos. Então, roda a vinheta! Salve, salve galera! Eu sou o engenheiro Alisson Romagnoli e hoje eu estou preparando um conteúdo um pouquinho diferente aqui para vocês, mais específico aí para o pessoal que já segue a gente aqui na área de prevenção e combate a incêndio, para os nossos alunos para mostrar para vocês como é uma proposta comercial para um processo de renovação de AVCB. Inclusive serve também para os síndicos e profissionais que estão lidando continuamente com processos de AVCB para saberem o que devem esperar ou até criar padrões na hora de pedir o orçamento aí para empresas e fazer um mapa de cotação aí para a contratação do serviço, tá? Então, hoje a aula vai ser aqui no meu computador, vou mostrar para vocês uma propostinha comercial que a gente monta e o porquê que a gente monta dessa maneira, trazendo algumas reflexões aí para vocês amadurecerem as propostas de vocês também. Então, bora para a tela do computador! Ó pessoal, essa aqui é uma propostinha padrão da HS, tá? Que a gente usa aqui no escritório, hoje não é bem o carro-chefe nosso fazer vistoria de AVCB, é mais a parte de obras, né? Instalação de hidrantes e sistemas preventivos, mas a gente também faz aí esses processos. Aqui a gente tem uma folha de rosto, né? Onde eu coloco um código que a gente, cada cliente que aparece aqui, cada orçamento tem um código de cliente e de orçamento. Coloca os dados aí da pessoa, da empresa, endereço que a gente vai estar trabalhando. Tem uns dizeres padrões aqui também, onde eu informo o serviço que está sendo orçado, a data do orçamento, a data limite da proposta comercial e um textinho um pouco convidativo aí também para a gente ter uma certa postura comercial e profissional. E aí eu já entro para a parte do escopo dos serviços. Um processo de renovação de AVCB, pessoal, ou um processo de vistoria de AVCB, a gente tem algumas rotinas que devem ser seguidas. É justamente isso que eu coloco aqui no escopo do serviço, essas rotinas que a gente vai elaborar para poder fazer a regularização do imóvel. Então, o dos itens que eu coloco aqui, o primeiro é que a gente vai fazer uma vistoria técnica do imóvel que para essa vistoria precisa do projeto aprovado junto ao corpo de bombeiros. Justamente para mim ter o que foi aprovado e comparar com o que está executado. Então, é muito importante a gente, quando for fazer um orçamento, saber se aquele imóvel tem o projeto. Porque se ele não tiver, vocês já sabem que você está indo um pouco no escuro fazer uma vistoria. Ou, até mesmo o que é muito viável, você colocar no seu escopo de serviço, tirar cópia desse projeto. Antes de qualquer coisa, iniciou a sua assessoria para o processo de AVCB, tire cópia do projeto caso o condomínio não tenha. Se você não sabe como fazer essa cópia do projeto, tem um linkzinho passando aqui em cima que eu fiz um vídeo explicando como você pode solicitar ou pensar em conseguir essa cópia do projeto. O segundo item é a gente apresentar através de um relatório ou e-mail as não conformidades do condomínio ou do imóvel. O que seriam essas não conformidades? A gente vai fazer uma vistoria técnica, onde a gente vai analisar cavalete de bomba, sistema de hidrantes, os abrigos de hidrantes, iluminação, sistema de alarme, sinalização, os extintores. Nessa assessoria, pessoal, a gente não vai fazer testes técnicos dos equipamentos. O que eu quero dizer testes técnicos? Por exemplo, a central de alarme não está funcionando. Eu não vou abrir ela lá e levar ali um multímetro, entender, achar onde está o problema. Isso é uma manutenção. Quando o equipamento deixa de funcionar, isso é responsabilidade do proprietário do imóvel, pois ele não teve a conscientização de fazer a manutenção preventiva para manter o equipamento funcionando e também não teve a de fazer a manutenção corretiva, sendo que está óbvio que o equipamento não funciona, porque muitas vezes eles estão desligados ou faz muitos meses que ninguém nem dá atenção para ele. Então, na nossa assessoria para o AVCB, para a vistoria, a gente vai fazer essa vistoria técnica a nível de interpretar se está tudo funcionando e se está tudo seguindo as normas. Não está funcionando ou não está seguindo a norma, a nossa competência é informar ao proprietário que ele precisa tomar providências cabíveis para fazer essa manutenção corretiva e, posteriormente, manter uma manutenção preventiva também do sistema, para ele sempre funcionar e não acontecer de ficar sem funcionar, que aí se acontece um sinistro, não adiantou de nada fazer todo esse processo aqui, ter o AVCB, sendo que o equipamento fica largado lá depois por mais três anos. Então, é muito importante a gente fazer essa vistoria e fazer um pente fino no que funciona e no que não funciona e se atende à norma, para o bombeiro, quando chegar lá, ele já aprovar de primeira o nosso AVCB, a nossa vistoria. Coloco aqui também pelo que estou nos responsabilizando, quais sistemas, aqui geralmente é variável aí, dependendo do que você dá a ocupação do tipo de imóvel, tá? E coloco aqui que a gente vai acompanhar, fazer o protocolo no sistema via fácil e acompanhar o processo até sua conclusão. Inclusive, também tem aqui o treinamento de brigada de incêndio incluso. Nem todos os processos de vistoria que a gente vende aqui na HS tem a brigada. Às vezes o cliente faz a brigada por conta própria. Um grande detalhe que eu saliento para você profissional ou para você síndico que está orçando pela primeira vez esse processo, não entende muito bem, é o seguinte, a gente coloca na nossa proposta que está incluso os atestados de responsabilidade técnica, ou seja, a ART para todos esses sistemas que eu estou citando. Existem empresas no mercado que fazem algo que a gente não vê como uma boa prática, que é vender uma assessoria a um preço muito baixo, porém, depois que a assessoria é vendida, a empresa informa que precisa ser comprada também as ARTs e os memoriais. Porque cada sistema que a gente valida na vistoria, a gente tem que fazer um memorial, um relatório e anexar no processo junto com o corpo de bombeiros. E aí acontece muitas vezes de, por exemplo, empresas orçarem um processo por 4 mil reais e outras orçarem por 500. Só que essa de 500 não está contemplando a ART, não está contemplando os memoriais necessários. E aí depois que você contrata, eles vêm com o valor individual de cada um desses, que muitas vezes no montante fica muito mais caro do que se você tivesse fechado o pacote total com a empresa que te orçou um pouco mais caro. Então, interpretem muito bem de quem vocês estão contratando esse serviço e se está tudo incluso a parte técnica necessária a ser apresentada para o corpo de bombeiros. Essa é a parte mais importante do escopo. O resto da proposta a gente apresenta o valor que a gente está ofertando para esse processo. Forma de pagamento. Aqui a gente trabalha ou 50% de sinal, 50% na entrega ou às vezes parcelado. E a gente apresenta aqui a estimativa do valor da taxa. Se você não sabe consultar o valor da taxa de análise, manda aqui embaixo nos comentários para a gente que eu posso montar um videozinho explicando para vocês como fazer. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve, pois toda semana tem conteúdo novo na área de prevenção e combate a incêndio aqui no Cabo Lavô. Prazo de execução. Então, a gente coloca aqui geralmente um prazo onde nós temos o controle, tá? E eu explico depois que após esse prazo de controle nosso, entra para o prazo de análise do bombeiro. Porque o bombeiro tem ali até 30 dias úteis para ele poder estar fazendo a vistoria no imóvel. Então, muitas vezes o cliente acha que te contratou hoje e daqui dois dias ele vai ter a documentação aprovada. E não é assim. Você tem que se resguardar e explicar muito bem para o seu cliente como funciona o processo nos seus detalhes. A gente coloca algumas observações aqui também pertinentes a prazo de instalação de manutenção, tá? Que é justamente o que acontece muito. O cliente contrata a gente para fazer a renovação, porém ele tem muita adequação para fazer. E aí ele te contrata em janeiro, porém o volume é tão grande de adequação que ele tem para fazer, que às vezes ele vai finalizar o processo de AVCB só em novembro. E aí você, o profissional, fica flutuando um ano com ele ali, meio que parado, sem poder fazer nada, porque não está mais na sua alçada, ter alguma postura, alguma ação para fazer o processo andar, porque você depende que o cliente finalize o processo. Então a gente coloca um limite aqui de 30 dias para o cliente, tá? Caso ele não faça as adequações necessárias, a gente geralmente conduz para um acerto de contas do processo e mantém ali do lado dele para quando, no tempo dele, ele fizer a regularização, acionar a gente para finalizar o processo. Aqui a gente também explica sobre os comuniqueses e o prazo de resposta desses comuniqueses que possam vir a ter posteriormente à vistoria. Período de treinamento de brigada, um dia útil, geralmente é um treinamento intermediário de um dia, treinamento de oito horas. E algumas considerações gerais aqui. A principal delas é que a gente não paga a taxa aqui no escritório, a gente passa o boleto da Dari para o cliente pagar, a gente não fornece arquivos editáveis aqui no escritório também, a gente manda todas as documentações em PDF para os clientes. E alguns termos contratuais aqui que são mais comuns, para não criar um vínculo empregatício e tudo mais. Basicamente, pessoal, é essa uma proposta comercial para um processo de AVCB. Pô, Alisson, na sua faltou tal item, faltou aquilo, senti falta disso, fiquei com dúvida naquilo? Manda aqui embaixo para a gente nos comentários. Talvez o seu comentário até complemente a nossa proposta, pois cada empresa tem a sua estratégia comercial e a sua forma de passar as informações. O que eu estou mostrando aqui é uma referência, não é uma regra. Cada empresa vai ter a sua própria estratégia. Não deixa de deixar aquele likezão aí no vídeo para ajudar a divulgar esse conteúdo, compartilhar esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, para os parceiros de mercado aí que você conhece, para a gente enriquecer cada vez mais e ter o mercado mais seguro possível. E aí, acabou? 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 E aí, acabou?